Olá pessoal do YouTube, aqui seu amigo, ba-me-ba, minha garota, moleque, estamos aqui em Alice no País das Maravilhas. Esse game é um game muito legal, um game muito bem feito, com o meio coelho. Você tem aqui o negócio do Tim Burton, se você tem um Nintendo DS e não jogou esse game, recomendo para vocês, estou com meu canetão aqui no esquema, entra menina, vai começar a um novo game, vem gente, a história da Liz vocês conhecem, tem aqui os bichinhos aqui eu devo tocar na tela para movimentar a lista, eu movimento na verdade o ajudante dela, no caso aqui é o coelho, eu não posso deixar ele sozinho, ela chora. Eu não sei se consegui salvar ela, se ela morresse antes de começar o game play. Então vocês estão vendo aqui, minha canetão de Nintendo DS, faz parte do game, faz parte do começo do pacote. Beleza, aprendemos as movimentações da Liz. Temos que lutar. Beleza, hein? Aqui dancinha da hora. Boa noite. Vamos lá. O que faz aqui? O que faz aqui? O que faz aqui? Aqui é dessa de verdade, a coisa quente, vocês estão vendo aqui. Mesmo movimento, faz tempo que eu não jogo. Ele é muito gentil. O que faz aqui? Não é verdade? É bem que negócio do filme, mas não lembro o nome dela, não lembro que ela é Alice. Vou falar com o Absolém. A porta de diamante. Olha. O que diz o que fazer? Vamos embora, filho. Aqui é o Save. Só aqui no canal do Poemar que vocês veem, jogo de DS, de verdade. Jogo de DS no DS. Coisa de verdade. Coisa de verdade. Coisa quente. Olha só, um bichinho estranho. Olha, ele tem a habilidade de manipular o tempo, isso a gente vai ver depois. E aí, garoto, chegamos. Coisa boa, hein? Ó, outra dimensão. Tá com medo, hein, cara? Vai, garoto! É um puzzle. O que é isso? Meteoro. Uma fonte. Olha aí, garoto, tá escondidinho. O que a gente faz aqui? Vamos pausar. Aí, garoto, pegamos a peça. Vamos pausar. Temos aqui na cabeça do mundo, do qual você pode se movimentar através dele. Temos aqui na cabeça do mundo, do qual você pode se movimentar através dele. Se encaixando a pecinha, você abre portais, dimensionais, a garoto. Agora a porta vai funcionar. Agora a porta vai funcionar. E aí, garoto, tem que apurar minha técnica de luta. Não foi muito boa, não. electionais? Não foi muito boa, hein? Então. e é isso passou pelo portal Ah O que é que eu faço? O que é que eu faço? Vamos adiantar o tempo. Garota. Garota. Está levando embora, hein? Não importa. Aí, menino. Por favor, passou, passou. Passou, passou. Vamos salvar aqui. Bom, pessoal. Um vídeo maravilhoso aí de Alice no País das Maravilhas. Eu sou o Power Mafia jogando no Nintendo DS. É coisa de verdade, é coisa quente. Vocês veem no canal do Power Mafia. Um abraço. Desmarro.